Pesquisas recentes comprovam o que tenho afirmado por décadas. Carteira de motorista não devia ser um documento para beneficiar os ricos ou a classe média. Essas camadas sociais tiram de letra, porque na verdade praticamente já nasceram com a mão no volante. Para o pobre que se lasca para conseguir a permissão para dirigir, seja pelo valor abusivo ou por dificuldades que se criou para se dar bem na prova, tem na CNH uma possibilidade concreta de trabalho. Prova disso é que pesquisas comprovaram que o Estado de Goiás, ao facilitar mais de 15 mil CNHs às pessoas de baixa renda, facilitou a ascensão econômica das famílias envolvidas, permitindo emprego imediato. Olho no olho, continuo na minha cruzada ao cobrar dos parlamentares um socorro para que se mudem as regras atuais. Tão atrasadas que o cidadão é obrigado ainda a fazer teste num veículo que nunca vai usar. O lobby não permite evoluir. Haja paciência!